Quando eu quero falar com Deus, às vezes me cabo E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai, ele escuta o que pede no meu coração Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é Pai Deus é luz Deus nos fala que a ele se chega seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é elevada ao vento Não existe onde ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja Isso adentro de nós Deus é paz Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é Pai Deus é luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele se chega seguindo Jesus Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele se chama seguindo Jesus Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele se chega seguindo Jesus A CIDADE NO BRASIL